Música Olá pessoal da Conecta, tudo bem com vocês? Estamos aqui neste domingo, dia 30 de junho, onde a gente está no retiro dos crismandos, aqui no Salão Paroquial de Nova Prata. Tem uma galerinha que vai estar se crismando e a gente está aqui para mostrar um pouquinho desses momentos, de como o pessoal está se preparando para a crisma. Todo o pessoal da região de Nova Prata e as pessoas de Nova Prata também. Então vamos acompanhar alguns momentos e em seguida a gente vai estar entrevistando o pessoal para ver como é que está acontecendo esse grande momento de preparação dos crismandos. Música A gente quer oferecer a Conecta de Nova Prata, através desse dia de encontro, de retiro, uma experiência diferente aos nossos jovens. Por isso eles estão fechados aqui nesse espaço, no Salão Paroquial, mas a gente está tendo momentos de palestra, de testemunhos de outros jovens, muita música, momentos de brincadeiras. É um espaço diferente daquilo que eles experimentam no cotidiano. E sobretudo para ver que esses valores positivos que a gente está procurando transmitir hoje aqui, a amizade, a fé, a família, enfim, são valores que têm sentido ainda hoje e que outros jovens transmitem a eles. Isso que é o mais legal, né? Quem está organizando todo esse retiro, esses encontros, são jovens, né? E na medida em que jovens falam a outros jovens, um pouquinho menores, né? Porque a gurizada que está aqui é adolescente, né? E os jovens que organizam já passaram dessa fase, mas eles oferecem o seu testemunho, né? De coisas que foram e são importantes para eles. Então é um momento bem especial para nós esse retiro. Perfeito. E esse não é o primeiro, né? Aconteceram outros, né, Padre Marciano? Isso aí. A ideia é que toda a região, ela seja abrangida por essas experiências, né? Então nós tivemos um desses retiros lá em Paraí, né? E ali nas cidades ao redor, depois Veranópolis, e esse é o último desses três aqui nessa região que nós chamamos o Vicariato de Nova Prata. E depois, no final do mês, nós vamos ter uma outra experiência, que é o Retiro Anjos da Fé, que aí é um final de semana, para menos gente, né? Mais ou menos 80, 100 jovens. Mas é também esse estar reunidos para trabalhar coisas positivas, para ter uma experiência saudável também de fé e da nossa igreja, né? A gente tem uma ideia da igreja sempre como algo ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou uma coisa velha, digamos assim, né? O Retiro aqui, ele expressa que nós somos uma igreja também jovem, com o rosto jovem, e a gente faz coisas de jovem, né? E aí E aí Eu acredito que é importante, sempre que a gente se propõe a fazer um caminho, nós precisamos de algumas luzes. E a importância deste momento é também apontar alguns caminhos. Enquanto jovens, nós estamos em processo de aprendizagem, processo também de ir aprendendo a fazer. Então, esses momentos querem nos ajudar a isso, para que o jovem também veja nós, que somos jovens, que já passamos também por esses momentos, apontar algumas luzes, ver alguns possíveis caminhos, experiências pessoais de cada um, para que eles também se motivem, se sintam também contemplados a estar nesse caminho. Perfeito. E qual o principal intuito dessa formação, desse retiro dos crismandos? Sim, beleza. Eles, durante quatro anos, eles se preparam para a crisma. A crisma é importante, só que a gente sabe que, às vezes, é muita coisa que acontece na vida de cada um. Esse retiro tem como uma das principais funções também, falar sobre a crisma. Fazer um apanhado geral, poderíamos dizer, sobre esse caminho, o que significa, de fato, passar a crisma. Esse é um objetivo. Outro objetivo é também mostrar que a vida não termina aqui, a crisma não termina aqui. Uma vez que acontece a crisma, depois o caminho continua. E nós vamos também apresentar possibilidades, grupos de jovens que já existem, para no momento que eles terminam este processo, até a crisma, eles possam dar continuidade. Então, esses são os dois objetivos. Ressaltar o valor da crisma e também dar continuidade a essa caminhada. Perfeito. O padre falou que vai ter um retiro após Anjos da Fé. Gostaria que você fizesse um convite para esse pessoal que está em casa, talvez os jovens que não estão aqui, para que participem do retiro Anjos da Fé. Agora, no final do próximo mês, nós vamos fazer um retiro. Anjos da Fé vai iniciar a divulgação agora mais fortemente. Esse retiro é para essa galera. Nós já fizemos três retiros aqui em Vicariato de Nova Prata, com grupos semelhantes. Esse retiro é para reunir agora a galera que quer. O que significa isso? Hoje, muitos talvez foram, entre aspas, obrigados a estar aqui. Esse retiro não. É um convite especial a cada um. Quem quer, participa. E vai se dar continuidade a esse caminho já iniciado. Então, é algo mais personalizado, é algo com mais atenção para olhar para esses jovens também. Então, todos estão convidados, os que eles mandam, sobretudo, para que se deem este presente. Agora, a escolha é deles. Não é mais ninguém que vai os obrigar ou escolher por eles. É eles que, de fato, escolhem. Por isso, é importante esse retiro. Perfeito. Muito obrigado, Algeverson. E você que quer saber mais informações, pode ir na página Anjos da Fé no Facebook. Lá vai ter todas as informações do retiro, né? Isso mesmo. Anjos da Fé no Facebook. Agora, vai passando esse retiro. A gente começa também com a divulgação mais intensa para todo esse processo também. É um projeto do vicariato, já aconteceu na micro do Paraí, que envolve São Jorge, São Pedro, Paraí e Araçá. Já aconteceu na micro do Veranópolis, que envolve Veranópolis, Vila Flores, Fagundes Varela, envolve Cotiporã e tantos outros lugares. Então, este é o último retiro antes da Crisma. Mas este retiro vai preparando o grande encontro, o grande retiro dos Esponjas, que é o movimento de jovens, que vai acontecer agora no mês de julho, agosto, setembro, lá em Nova Baçã. Então, daqui também se tira jovens para que o trabalho não termine aqui, mas o trabalho, ele tenha um procedimento. Eu diria assim, é um grande investimento que estamos fazendo com as pessoas de comida, de água, de luz, de gás e assim por diante, mas também é uma organização futura. É daqui que partem os futuros catequistas, professores, pais e mães de família, políticos, profissionais. É daqui que partem também o futuro da nação. Então, essa região próspera, que é Nova Prata, levando uma injeção de ânimo, assim, nesta gurizada toda, adolescente, eu acredito que isso vai cada vez mais tornar com que a juventude não perca a sua vida, nem se suicide, nem se drogue, nem se jogue fora a sua vida com vício. Mas que a juventude possa dar isso sem uma direção, possa ter um objetivo e ter um foco, que é a felicidade de cada um. É muito, muito válida, tanto assim na participação, como na parte espiritual, na parte de programação. Há muito tempo que a gente está fazendo essa programação e com essa nós estamos, então, encerrando esse retiro nas três micro-regiões, que já foram feitas, então, em Veranópolis, com a micro-região de Veranópolis, e no Paraí, com a micro-região, então, do Paraí. E hoje, então, está sendo este momento, assim, que não dá para se dizer, ele é alegre, ele é emocionante, porque eu já chorei em uma parte do momento. Então, eu acho, assim, que a gente só deve, apesar de toda a programação, de todo o esforço, de todo o cansaço, a gente só tem, assim, que agradecer a Deus por toda essa participação e por toda essa beleza que os jovens prepararam nesse momento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma oportunidade da Conecta Mais Web TV para estar cobrindo esse grande evento, que é a preparação dos crismandos da micro-região de Nova Prata. É isso aí, pessoal. A gente está fazendo um trabalho onde os jovens podem estar sendo melhores no futuro. Então, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado a todos os jovens e todas as pessoas que deram esse espaço para Conecta Mais Web TV. Valeu, pessoal. Até mais!